Olá! Hoje nós vamos falar sobre as vantagens e desvantagens do cartão EA Advantage Santander Platinum. Confere aqui para ver se vale ou não a pena ter um desses. Com ele, a cada dólar gasto, você acumula 1,5 milha, porém acumula o dobro se gastar na American Airlines. Ainda falando sobre os benefícios desse cartão, você pode trocar pontos por produtos no programa Esfera, além de pagar a sua fatura em até 40 dias, parcelar em até 24 vezes e ainda realizar saques na função crédito em todo o território nacional. Por outro lado, o ponto negativo dele é a presença da anuidade, porém os clientes Santander, Van Gogh e Select tem 50% de desconto nesse valor. Se você se interessou, a solicitação dele pode ser feita diretamente no site do Santander, você vai preencher um pequeno formulário e aguardar a análise do banco em relação à sua proposta. Se quiser saber mais detalhes desse cartão ou de outros produtos, entre na nossa página. E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal. Nós descomplicamos os bancos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto